Não chegou a perder, no geral, nem um sete, somando-se os pontos. São 14 pontos perdidos até agora no sul-americano. Você viu o saque da Virna? A Falcão pegou, mas que doeu, doeu, hein? Ela pode confessar. Ouvido aqui o grito. Virna, Fofão, Márcia Fu, ainda o Brasil. Leila, Fofão, a bola de meio, Janina, bonito rali, veio de graça, Fofão de manchete, Leila empina, afunda, afunda, Peca Diagonal, Rosa Garcia, ainda o Peru, grande bloqueio. Pegamos ali a Câmere. Ana Paula com Fofão, Márcia Fu. Nos pés da Rosa Garcia, fantástico o contra-ataque no corredor da Márcia Fu. Se desloca a Rosa, Falcão passou de graça, Virna pegou, Fofão empina, afunda, afunda, Márcia Fu no corredor da Rosa que pegou. Bom bloqueio em cima da Falcão. Rosa, a canhota, Câmere, e a Márcia Fu e a Ana Paula, inteligentemente perceberam que com a canhota, só poderia vir na posição que a bola foi levantada, uma diagonal, não é? Deram um passo para a direita e encaixotaram a Câmere. Match point para o Brasil, 14 a 4 para o Brasil. Sacou Janina, Falcão, Janina pegou, mas a bola foi muito baixa, né? Respira o Peru. Não está no ponto ainda, né? Vamos cozinhá-lo um pouco mais. 14 a 4. Uau, que cravada espetacular, hein? Veja como foi. Fofão ajeitou a bola de tempo para a Ana Paula cravar. Segundo match point brasileiro, 14 Brasil, 4 para o Peru. No saque, Márcia Fu no jogo Brasil, 2 a 0. O Brasil vai meter um pouco na Moringa do Peru. Grande saque da Márcia Fu. Virá de graça, não. Muita distância das defensoras do Brasil na cobertura desta bola pingada da Falcão. Ainda sobrevive o Peru. O estádio aqui de Porto Alegre, o ginásio Tesourinha, começa a festejar. Mais uma vitória brasileira e sai um amarelo para a Márcia Fu aí, Oliveira. Porque a Márcia Fu dobrou a manga do seu uniforme. Seguro? Precisa falar para ele que quem inventa é inventor, né? Mas foi só por isso mesmo, hein? É, precisa falar para o árbitro isso. É exatamente com a disso. Olha as peruanas aí, ó. Leila. Outra impuridade colocou no chão. As peruanas jogam com o uniforme de manga comprida. Todas elas arregaçaram. Para jogar, não é? Terceiro set point brasileiro. Match point 14 a 4. Sacando Leila. O quarto alega, Marco, é que a Márcia Fu puxou toda a manga por cima do ombro. Mas é aquele negócio, né? Se inventa, eu repito, inventou, né? O cidadão também quer apitar demais, hein? Na Paula. Ameaçou uma China, fez só uma largada. Câmera e lá de trás. Leila pegou. Fofão trabalha. Virna! Uau! Grande diagonal da Virna. Quarto match point brasileiro. 14 Brasil. Quatro Peru no ginásio Tesourinho, aqui em Porto Alegre. Olha o saque da Jana. Quase que ela fecha com o Ace, hein? Por muito pouco. 14 para o Brasil, 5 para o Peru. É a rede bandeirantes, direto de Porto Alegre, no sul-americano, de vôlei feminino. Corredor da Leila. Fofão, Leila, afunda! A bola saiu do Porto, mas a Leila deu sorte, né? Mas deu um soquinho na bola para se livrar e para passar. E as perubanas se complicaram. E é o oitavo match point para o Brasil. 14 a 5. Márcia Fofão no saco. Olha a Márcia. Pega a mói. Trabalha a rosa. Falcão. Grande bloqueio. Vai acabar, vai acabar. Acabou no bloque brasileiro. Um coco na Moringa do Peru. 3 a 0. Terceiro sete, 15 e 5. Em 24 minutos e 50 segundos. Arredondando 25 minutos de jogo no terceiro sete aqui em Porto Alegre. 3 para o Brasil. Zero para o Peru. O Brasil com esse resultado, conforme já antecipou o Oliveira, e já está na Copa do Mundo do Japão. Primeiro sete, 15 a 4, em 20 minutos. Segundo sete, 15 a 3, em 21 minutos. Terceiro sete, 15 a 5, em 25 minutos. Brasil 3, Peru 0. Na festa da galera, band de vôlei em todo o território. Brasil 3, Peru 2, Brasil 3, Brasil 3, Brasil 3, Brasil 3, Brasil 3, Brasil 4, 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 Brasil 4